Muito, muito bom dia! Um especial bom dia a você, que todos os domingos acorda cedo para nos prestigiar e, claro, curtir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. É, aqui estamos em mais um programa 100% moto. Momento Moto está no ar e se o assunto é motocicletas, estamos dentro, hein? E agora você vai conferir as matérias que fizemos para todos os apaixonados pelas duas rodas. Aposto que você não sabia, Celso Russomano também é apaixonado por motos e inaugura nosso podcast na garagem Momento Moto. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das motos! Para a alegria do público apaixonado por motos clássicas que durante o período de pandemia, onde eventos e encontros foram restringidos, retornamos na cidade de Mairiporã com o nosso São Paulo Moto Classique, o grande encontro de motos clássicas. Uma moto para ser considerada uma clássica precisa ter 30 anos como essa aqui, ó. E se tiver mais de 30 anos como essas aqui, são muito mais clássicas. E assim é o São Paulo Moto Classique, o maior evento de motos clássicas do Brasil. Dá uma olhada nisso! Novamente, com total sucesso, as motocicletas antigas se reuniram no Arena IMTB, antigo Instituto Mairiporã, para o grande encontro de motos clássicas, o São Paulo Moto Classique, em sua terceira edição. O evento reuniu todos aqueles que gostam verdadeiramente das motocicletas. E o público que compareceu em peso, pôde inclusive pilotar no Test Ride as tão sonhadas motocicletas de diversas marcas. Tudo com a presença de muitos aficionados por clássicas de todas as idades. Mercado de Pulgas, aqui também tem! Aladim, diz pra gente o que um evento como esse representa para a cidade de Mariporã. Dino, isso aqui foi um marco divisor para nós. A partir de hoje, Mariporã mudou porque inseriu dentro do calendário dela a motocicleta. O evento São Paulo Moto Classique, que ano que vem eu faço questão que você venha para cá de novo. Porque o que foi feito aqui hoje, marcou o coração de todo mundo. Então, ano que vem, estaremos aqui novamente. E só aqui no São Paulo Moto Classique que você encontra seis CBX seis cilindros. Acho que vai para o Guinness, hein? E para delírio dos fãs do antigo motociclismo, o evento reuniu motocicletas e scooters fabricadas até o ano de 1993. Com a participação de inúmeras motos clássicas, originais e restauradas. Ah, o ingresso simbólico foi um quilo de alimento não perecível para o Fundo Social da cidade de Mariporã. O ponto alto do evento foi a premiação com a entrega dos troféus das melhores motocicletas nas diversas categorias. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso evento. Jairo, fala para a gente, o que você achou do São Paulo Moto Classique desse ano? De novo, estava incrível, sensacional. Apesar de um pouquinho de garoa, mas aqui passou mais de mil motos aqui. Foi incrível e já estamos correndo para o próximo de 2024. Zezé, o que você achou do nosso terceiro São Paulo Moto Classique agora em Mariporã? Olha, Adinô, foi maravilhoso. O próximo evento vai ser mais maravilhoso ainda. Apesar que nem o nosso amigo Jairo falou, teve uma chuvinha, mas teve um público muito bom. E o pessoal ficou encantado com o espaço, que é maravilhoso, e as motos que embelezaram o espaço. De parabéns a gente. Vamos, Adinô. Parabéns para nós e ano que vem tem mais! E como cultuar o passado é cultuar nossa própria história, ano que vem tem mais! Até lá! Não saia daí! Ainda hoje apresentaremos o nosso podcast na garagem Momento Moto. E no próximo bloco, as nossas dicas de segurança. O Momento Moto volta em minutos e você não vai sair daí, né? Agora, atente as nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente! Responsabilidade com o garopa. O passageiro ou garopa deve utilizar roupas de proteção iguais às suas. Capacete, jaqueta, luva e botas. Os pneus deverão receber maior pressão para compensar o peso extra. Seus pés devem estar firmemente ajustados às pedaleiras de trás. Seu corpo colado ao condutor e suas pernas fixas firmemente no banco. O passageiro não deve ficar apenas contemplando a paisagem, e sim atento com seu ângulo de visão ao lado da cabeça do piloto, antecipando-se assim as suas manobras. Quando estiver com o garopa, pilote com o dobro de atenção e evite exibições de habilidade. E lembre-se, a responsabilidade com a vida aqui é somente sua. Pilotar uma moto é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Você quer manter a sua Honda sempre perfeita? Quem quer curtir sua Honda por completo e aproveitar toda a sua potência, não deixa de fazer a manutenção preventiva. E não coloca qualquer produto em sua motocicleta, hein? É por isso mesmo que nesse momento você tem que exigir Pro Honda. Uma linha de fluidos e lubrificantes feita exclusivamente para que a sua moto rode sempre com o que tem de melhor e mais avançado, a tecnologia Honda. Vou dar um exemplo de como é importante fazer a manutenção em dia e escolher os produtos certos. Óleo Pro Honda 10W30. Um lubrificante semissintético, formulado com óleos selecionados e aditivos exclusivos. Além de melhorar o desempenho, protege o motor, a transmissão e a embreagem nas mais diversas condições de uso, porque garante uma rápida fluidez em baixas temperaturas, o que é muito importante no momento da partida. E grande resistência às altas temperaturas, protegendo o motor contra o desgaste prematuro. E pós-férias, esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a nossa galeria de fotos com fotos novas. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é exatamente o formato da sua telinha. A outra coisa bacana e que nos ajuda muito é você nomear o nome de quem lá está com a foto, com o arquivo. Assim a gente não perde por aqui. São muitas fotos. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir! O Luca Goulart, de Varginha, Minas Gerais, com a Sred 750, ano 96, dentro da sua garagem. Tive uma igualzinha na cor cinza, viu? O Bruno Stefanelli, de São Paulo, capital, com os amigos Roberto e Wilson, na fronteira de Foz, com o Puerto Iguazu, na Argentina. A Elisane, com o Rodrigo, de Machado, Minas Gerais, com a Triumph Tiger, nesse bate-volta para almoçar, depois de assistir o Momento Moto, é claro. E essa patotinha apaixonada por motos também faz forte presença no Momento Moto Kids. Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia no Momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima da moto. Confira aí! O Arthur, de Capivari, São Paulo, curtindo a Honda Saara 350, neste passeio com o papai Robson Antônio. A charmosa Lia, de Riacho Fundo, Distrito Federal, a bordo da Bajage Dominar 400, do papai Luciano Souza. E o Luca, de Cotia, São Paulo, na casa da tia Roseli, curtindo a Suzuki Veistron, do Titio Vanderlei. E o nosso amiguinho de hoje, no Momento Moto Pets, é a adorável cachorrinha Maria, do Overland Vieira, de Cuiabá, Mato Grosso. Dá pra ver que ela tá muito feliz! Aproveite e envie suas fotos, que semana que vem tem mais! Essa aqui é a bateria de lítio Olympus Energy. Vocês sabiam que as motocicletas mais modernas estão saindo de fábrica com essa bateria aqui? Ela é bem diferente da de chumbo, viu? A começar pelo seu peso. Ela é levíssima. Parece até de brinquedo. Em países frios, na neve, ela pega na primeira. A partida dela é absurda. Diferente da de chumbo, ela é uma bateria inteligente. Ela tem uma placa eletrônica chamada BMS, Battery Management System, que gerencia o tempo todo. E quando ela estiver com 80% de carga, reconecta sozinha e volta a captar energia. E se tiver superaquecimento, a própria placa desliga automaticamente. Outro diferencial. É a única do mercado com dois anos de garantia. Dois anos! Ah, e o carregador é igual aquele do seu celular, que carrega super rápido. E sua moto poderá ficar parada por um longo período. Olympus Energy. A energia do lítio na sua moto. Agora, atente as nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Se você tem pouca prática, acabou de tirar a sua carteira de habilitação e está dando os primeiros passos de pilotagem. Infelizmente, sabemos que algumas motoscolas não ensinam a pilotar. Elas apenas ensinam como passar no exame. Ande de moto primeiramente nos finais de semana, quando o trânsito geralmente é mais leve. Vá ganhando experiência e confiança de maneira gradativa, compenetrada e acostume-se a pilotar com todos os equipamentos de segurança. Somente depois se aventure por locais ou vias de trânsito pesado. Atente que as regras de trânsito foram criadas justamente para que se evite acidentes. Inicie a sua vida de motociclista pilotando de forma segura e preventiva, evitando qualquer tipo de imprudência e exibição. Seja bem-vindo ao mundo das duas rodas. Faça tudo corretamente e desfrute desse prazer incrível que é pilotar uma motocicleta. Pilotar uma moto é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Essa África Twin DCT foi produzida em Manaus. Sim, a lenda do deserto agora é montada aqui mesmo no Brasil. Seu moderno motor bicilíndrico paralelo de 1.084 centímetros cúbicos tem versões com câmbio manual ou com exclusivo DCT, onde você pode usar o modo automático ou trocar as marchas igual aos carros esportivos. Seu equilíbrio entre on e off-road é o melhor da categoria. Perfeito para longas viagens em qualquer terreno. Sem falar da conectividade, não importa seu tipo de smartphone. Subiu na moto, conectou, partiu. Na versão Adventure Sports, a suspensão eletrônica Showa Eera é item de segurança e ideal para pilotagens mais agressivas. Nas lojas Dream, você encontra sua linha completa de acessórios originais. A melhor moto da categoria lhe aguarda para um test-ride em uma loja Honda Dream. África Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Há algum tempo nos questionavam se já não era a hora de um podcast. Um bate-papo sem o impeditivo de tempo com os nossos convidados. O assunto evoluiu e com a facilidade do nosso canal na internet, isso se tornou possível. Hoje começa aqui na TV e termina no YouTube, na garagem Momento Moto. Tenho certeza que você vai gostar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast na garagem Momento Moto. Um podcast diferente, um podcast que começa na TV e termina no YouTube, ou vice-versa, não importa. O importante é que o nosso entrevistado, o nosso convidado, tem sempre um quesinho por motocicleta. E o nosso convidado de hoje é um cara muito bacana. Ele é jornalista, deputado federal. Ele foi o político mais votado no ano de 2014. Eu, inclusive, votei nele. E ele é motociclista. Celso Russomano. O nosso podcast é tão diferenciado que vocês vão ver como o Celso Russomano veio aqui. Ele veio de motocicleta. Olha só que bacana. Celso, eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Aliás, você é o nosso primeiro convidado do nosso primeiro podcast. Poxa, é uma honra para mim, viu? A honra é minha. Quando nós tivemos um brainstorm lá na Record, e a gente montava, e eu já estava percebendo de que forma ia ser, eles me pediram algo diferenciado. Eu falei, nossa, eu tenho a pessoa certinha para isso. Um cara que gosta muito de moto. E o pessoal ficou na curiosidade, né? Quando eu falei que era você, mas o Celso, o Celso está sempre engravatado e tal. Eu falei, vocês não fazem ideia como ele gosta de moto, né? É verdade. No dia a dia, eu estou sempre engravatado, né? Então, as pessoas me conhecem de gravata. E no final de semana, quando eu tinha gravata, os pessoal, mas é o Celso, será que é ele mesmo? É verdade. Mas eu adoro moto. Eu sou apaixonado por moto. Eu tenho uma história para adorar moto e bicicleta. Meu irmão, quando tinha oito anos de idade, a gente vinha saindo do judô, a gente sempre praticou esportes na vida, e aí ele foi atropelado. E ele ficou muito machucado, né? Ficou 25 dias inconsciente, perdeu a memória por um ano. E aí o médico falou para o meu pai, olha, a última coisa que eu daria para os meus filhos é patins, bicicleta. Uau! Bom, bicicleta se estende para motocicleta, né? Duas rodas, duas rodas, né? Então, eu fui um frustrado. Eu fui comprar minha primeira bicicleta quando eu fui trabalhar, porque meu pai se negava. Ele ficou tão traumatizado com aquele negócio. Imagina uma criança com oito anos de idade perder a memória, ficar um ano sem memória, ter que aprender tudo de novo. 25 dias inconsciente, com fratura de crânio, de braço, de costela, de pé, de perna, tudo arrebentado, né? E graças a minha mãe ser enfermeira é que ela conseguiu fazer com que ele voltasse. Então, aquele trauma foi tão grande que eu fui comprar minha primeira bicicleta e minha primeira moto com dinheiro próprio. Que interessante. Que nós vamos falar sobre a sua primeira moto, esperem aí. E foi assim que eu comecei. E aí, apaixonado por bicicleta, hoje eu tenho 22 ou 24 bicicletas. Preciso contar de novo para ver quantas eu tenho. Eu tenho bicicleta onde eu estou. Eu estou no litoral, tem bicicleta. A gente tem uma casa em Gramado, tem bicicleta lá. Tenho na casa da minha sogra, do outro lado do Rio Grande do Sul. Tenho em Brasília. Tenho no Uruguai, que tem o parlamento do Mercosul lá, que eu já presidi. Eu sou vice-presidente da delegação hoje em dia. Então, onde eu estou, estou pedalando, eu estou andando de moto. E muita gente não sabe disso. Que bacana. Aliás, essa é a grande novidade. Nós trouxemos aqui algumas motos. Ele teve muitas, muitas motos. Mas nós temos em especial... 22, né? 22, né? Precisaria de um podcast de uma semana para a gente falar de todas. Essa primeira é uma Java. Então, calma lá. Vamos entrar com a imagem? Foca, você pode colocar para a gente aí, por favor? Vamos ver. Olha aí. Você se vê nessa moto aí? Pois é, cara. Era interessante, né? Porque foi a primeira moto. Eu vou te contar como eu comprei essa moto. Já vamos falar sobre isso. Porém, agora, nesse instante, nós vamos encerrar a nossa programação aqui na TV. Por isso que o nosso podcast é super diferente. Mas não tem problema. Você pode continuar assistindo no YouTube. Espera aí encerrar o programa. Vai descer a grade com calma. E nós nos encontramos daqui a pouquinho no YouTube. Estou esperando vocês. Então, chegamos ao final de mais outro programa. Se você perder qualquer matéria, não tem problema. Você também poderá nos acompanhar no nosso canal no YouTube. É só acessar Momento Moto. Aproveita, vai. Segue a gente lá se inscrevendo no canal. E ative o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens, né? E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão. E me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto. Dino com dois N's. E me mande as suas sugestões. O que achou do programa. E por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. Ah, estamos também no TikTok. E também podemos interagir por lá. Procure por Dino Benzatti. Dino com dois N's. E passe a me seguir. Pois afinal, você já sabe. O seu melhor momento é sempre você de moto. Pilote na paz. E até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto. E desde já nas nossas redes sociais. E não esqueça. O papo com o Celso Russo Mano. Continua forte agora no YouTube. Momento Moto. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL